A maior parte de nós entende que o histórico da Corsan demonstra que ela não tem sido suficiente para atender adequadamente o abastecimento de água e coleta de esgoto. Esse é o seu propósito fundador. Então, critica-se a desestatização porque a empresa é lucrativa. Mas a quem serve o lucro da Corsan? Se esse lucro não se materializa em melhores serviços ou em maior cobertura de atendimento? A abertura da empresa ao capital privado vai sim permitir maiores resultados, gestão eficiente e, principalmente, melhor serviço ao cidadão. De que adianta a empresa ser lucrativa se apenas 17% da população atendida pela Corsan possui ligação com a rede de esgoto? O impacto do saneamento para a saúde é enorme. A Organização Mundial da Saúde calcula que para cada real investido em saneamento representa a economia de R$ 9,00 de retorno em saúde. Não estamos privatizando a água, mas sim o serviço de abastecimento e saneamento. Aprovamos a privatização da Corsan, pois o que importa é um saneamento e abastecimento de água de qualidade.